Eu estava chegando em Londrina, saindo da área rural de Maringá, onde vivia com os meus pais, e fui a Londrina estudar na Universidade Estadual de Londrina, onde eu comecei a atividade política na Universidade, sendo secretário do Diretório Acadêmico Rocha Pombo, logo no primeiro ano, e depois no segundo ano já presidente daquele centro acadêmico. Na Universidade, nós sentimos a mão forte do autoritarismo. Nem mesmo o debate político nos permitiam. Nós gostaríamos de ouvir na Universidade os políticos da época. No entanto, eles estavam proibidos de frequentar a Universidade. A família não admitia o meu ingresso na política. Família simples, humilde, da área rural. Meu pai virou e disse, olha, eu não vou proibí-lo de ser candidato, porque mais tarde você pode me responsabilizar por não ter sido aquilo que gostaria de ser. Então, mas cuidado, eu já vi políticos aí se arrebentarem. Eu vejo hoje na ficha do DOPS, a fotografia do que era fazer política naquela época, está aí na minha ficha do DOPS. Acompanharam os meus passos de 75, quando eu assumi o mandato de deputado federal, até 83, quando me elegi senador. Então, se eu olhar a minha ficha do DOPS, tem frases pronunciadas em discursos, em vários eventos no Estado, fora do Estado, em Brasília, na Câmara dos Deputados. E nesse período, várias vezes, tivemos, como vice-líderes especialmente, já tivemos o nome colocado entre possíveis cassados. Foi um momento decisivo da redemocratização. Ulisses Guimarães nos convocou para uma reunião em Brasília, em dezembro de 83. E ele manifestou o desejo de iniciar a campanha das diretas. Disse, olha, eu acho que o momento é adequado, já há um ambiente no país que nos permite organizar uma grande campanha. Curitiba era uma cidade adequada, porque se houvesse aprovação em Curitiba, era certeza de sucesso no país todo. E eu concordei com ele que poderia, sim, assumir aquela responsabilidade. Havia receio de insucesso, tanto é que o governador Richa demonstrou apreensão quando eu fui comunicar a ele que Ulisses pedia para realizar esse comício no dia 12 de janeiro, portanto, em cima da hora, 12 dias para a organização do comício apenas. Eu brinco um pouco com isso, porque quando eu vi a multidão, surpreso com a grandeza daquele evento, eu fui ao hotel ao lado ali da Boca Maldita, em Curitiba, apanhei o telefone e liguei para o governador Richa e disse, olha, governador, a sua polícia militar diz que tem 60 mil pessoas. Está bom para você esse público? Ele não acreditou, ele disse, tudo isso? Não acredito. Esse comício foi importante para convocar a mídia nacional. A imprensa nacional passou a dar cobertura, porque percebeu que a população queria mudança, queria votar para presidente. Foi o momento mais fascinante da minha trajetória política. A emoção ganhou corpo ao ver tanta gente vibrando e vencendo o medo, vencendo o medo, alimentando a esperança de mudar o país. E o Ulisses concedeu uma entrevista no local do comício ainda, em meio à multidão, e disse, agora ninguém mais segura. Nós vamos até Brasília e vamos derrotar a ditadura. Perdemos no voto, no Congresso, mas ali se lançou a semente, plantou-se para colher mais tarde. E a colheita veio exatamente no colégio eleitoral que elegeu Tancredo Neves. E que deu origem, embora Tancredo, por infortúnio, não pudesse assumir a presidência, Sarney assumiu, e a bem da verdade, ele assumiu os compromissos de Tancredo em relação à redemocratização e os honrou por inteiro, convocando a Assembleia Nacional Constituinte, quando se deu o reencontro na nação com a democracia. Esse reencontro começou na Praça Pública, começou com a Campanha das Diretas. Será que valeu a pena? Perguntam. É evidente que valeu a pena. O aprendizado é que a liberdade é o valor maior. De nada adianta crescimento econômico, construção de grandes obras no país. Crescimento recorde, sem liberdade. Essa é a lição. É fundamental ser dono do próprio destino. A Crescimento recorde, sem liberdade é o valor maior. A Crescimento recorde, sem liberdade é o valor maior. A Crescimento recorde, sem liberdade é o valor maior. Obrigado.